Diná-vá-vá, Diná-vá-vá Se é o momento pra eles ver Ó, vóvá-vá Mamo queimar, que vai dar Tempinha Só, vóvá Mamo queimar, que vai dar Tempinha 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 O que é isso? Tocque de lá pra voar lá no Tocque de lá pra voar lá no No, 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 no E o chilem, sabalé Ô, me batlá, chame Pra poder não dormir, ai de Onde me sazões, te me sazões É de lá, vamos, vem pra lhes Se ele a mentira, vamos É de lá, vamos, vem pra lhes 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 Marma, marma Roma, te maglamu Marma, marma Roma, te maglamu Marma, marma, marma Marma, marma, marma Marma, 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 marma E a chave se me acha Tudo bem de lava E a chave se acha Tudo bem de lava Ei! E se busque Que lavava Se for De gelé Ei! 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 E a chave se me ouvi loucada Ei! Olhe se gime na penelada Ei! O barba é pena ir pra mocar Ei! Sa soisima barba é pena Ni que ali Oh! Ni que ali no la Me chave Oh! 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 Ei! 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 Ei!